Jornal da Manhã. Você está visitando o canal mais completo que passa o melhor conhecimento em todo o segmento da área da construção civil de maneira fácil e prática pra você aprender é o canal Cacá Pedreiro. Canal Cacá Pedreiro oficial no YouTube direto de Monte Santo na Bahia construindo seus sonhos se inscreva e compartilhe. Música 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 Música